Vamos lá para a nossa próxima parte dos melhores aplicativos de 2024. O primeiro aplicativo pessoal é um detector de câmeras. Se você vai em algum hotel aí e tá meio desconfiado, no banheiro, no quarto, esse aplicativo aqui pode te ajudar, tá? Antes de eu mostrar ele pra vocês, já contem com o seu gostei, comentem, compartilhem este vídeo aí para mais pessoas. Então vamos lá. Abrir ele aqui vai ser o câmera detector. Tem a versão paga também, tá pessoal? Caso você queira, caso você não quiser, é só apertar aqui no x, tá? Vocês podem escanear câmeras conectadas no Wi-Fi do local, né? Tem aqui o scanner, você pode escanear. Câmeras conectadas no Bluetooth. Inteligência artificial, utilizando sua câmera para achar a câmera. Que é isso aqui que nós vamos utilizar, tá pessoal? Então você abre aqui, talvez vai pedir algumas permissões, é só você permitir. E aqui está o nosso detector de câmera, tá? Aqui embaixo está mostrando aqui, deixa eu traduzir para vocês. Vamos traduzir aqui, ó. Mova sua câmera na frente da área suspeita e pare por alguns segundos para permitir que a ferramenta inteligência artificial analise com precisão os dispositivos suspeitos. Pode aumentar ou diminuir o zoom da câmera ou ligar o flash para obter a melhor qualidade de imagem, tá pessoal? Então, eu vou apontar a minha câmera aqui em uma câmera que eu sei, só para mostrar para vocês como vai funcionar. Irei apontar aqui para a minha webcam, só para mostrar para vocês. Ó, apontei. Já vai aparecer ali, ó. Detectar dispositivo suspeito. Então, aqui tem uma câmera, tá pessoal? Vou apontar aqui para a câmera do meu notebook. Aí, ó. Já achou também, tá pessoal? Que tem uma câmera suspeita, né? Aquela câmera pequenininha lá em cima, galera. Então, é assim que vai funcionar. E se você achar uma câmera, aí tem que procurar os seus direitos, tá? Porque isso não pode, né pessoal? O próximo aplicativo é para você assistir jogos de futebol aqui no seu celular. Então, vamos lá. Ok? Aqui vai mostrar a categoria, né pessoal? Os jogos que vai ter hoje. Beleza? Aqui no lar, vai mostrar também os jogos que vai ter hoje na série A. Ok? Copa América. Série B também. E vai indo, tá pessoal? Basta você escolher um aqui, por exemplo, Vasco e Botafogo. Você aperta sobre ele. Aqui vai ter outras opções sugeridas. E basta você apertar aqui no Play para você assistir o jogo. Simples assim, galera. Aplicativo muito bom. E funciona, tá? Agora está rolando um jogo. Vou apertar aqui no Play. E olha só, tá pessoal? Que bacana. Só vou colocar um blur aqui para não dar nenhum problema. Então, funciona muito bem. O próximo aplicativo, galera, é para você ter um espelho em seu celular. Ah, você foi em algum lugar e não tem espelho, por exemplo, no banheiro. Esse aplicativo vai te ajudar porque ele tem uma luz que vai refletir bastante aí para você se ver. Principalmente à noite, tá galera? Olha só que bacana. Você abre o aplicativo aqui, ó. Ele é bem simples, tá? Aqui tem a opção de molduras, tá? Vocês podem escolher caso você queira. Vocês podem ver as suas fotos salvas aqui. Aqui tem a opção de zoom. Beleza? E aqui tem a opção de você ligar luzes do espelho. Apertei aqui, ó. E olha só, galera. E reflete muito bem. Caso você queira aumentar a luz do espelho, né? Para você se ver melhor, você vem aqui e arrasta. Olha só como melhorou a qualidade, né pessoal? Se eu vim aqui e diminuir, vai diminuir também a luz aqui do espelho. Legal, né pessoal? E aqui, ó. Nesse botão de congelar, vocês podem tirar uma foto caso você queira. Ó, vou tirar uma foto. Tirei. Vocês podem salvar, tá? Que vai ficar salvo aqui na galeria do aplicativo. Muito bacana, né? O próximo aplicativo é para você fechar aplicativos aí que estão consumindo muita memória RAM do seu celular. Aplicativo também muito bacana. Vamos abrir o aplicativo aqui. Olha só, fechar aplicativos. Você pode fechar aplicativos em execução em segundo plano. E você também pode adicionar aplicativos na lista de exceções para não fechar esses aplicativos. Vamos apertar aqui em começar, ok? Aqui, ó. RAM, 67% utilizado. De 7GB está utilizando 5, né? E memória livre 2. Então, essa memória livre aqui nós podemos aumentar. Aqui podemos ver aplicativos em execução. Olha só. Todos esses aplicativos aqui estão abertos em segundo plano. Se você não quiser fechar um aplicativo, colocar ele como exceção, né? E você aperta aqui no maisinho. Ó, adicionado com sucesso. Vamos voltar. Aqui, todos os meus aplicativos. Vai mostrar todos os seus apps aqui do seu celular. Vocês também conseguem adicionar na parte de exceções, ok? Lista de exceções. Vocês podem ver os aplicativos aqui, caso você queira. Caso você não quiser, é só apertar no menos. Vamos aqui fechar aplicativos em execução. Aperta aqui na limpeza. Olha só. 20 aplicativos estão sendo executados em segundo plano. Galera, isso é muita coisa. A bateria vai lá embaixo, né? Então, apertei aqui na limpeza. E ele vai fechar aqui, ó. De forma automatizada, tá? Ok, pessoal. Fechou aqui todos os aplicativos. Caso um aplicativo não fechar, é só você apertar ali em forçar parada que ele vai continuar fechando, tá? Isso aqui vai te ajudar muito a liberar memória aqui do seu celular. O próximo aplicativo aqui é um editor de fotos. Vamos lá. E aqui vai ter parte de embelezamento, maquiagem, adesivos, filtros, né? Os filtros aqui é bem legal. Marca d'água, vídeo. E aqui embaixo tem outras funções de embelezar, editar, tem modo grade, estilo livre e vai indo, tá, pessoal? E aqui tem opções de maquiagem prontas, né? Adesivos. Aqui tem estilo Canva, que é só você escolher aqui esses layouts. E vocês podem vir aqui, editar e colocar as suas próprias fotos, tá? Simples assim, tá, pessoal? Você aperta aqui na galeria, onde estou mostrando pra vocês. Vamos aqui escolher uma foto. Caso a sua foto não aparecer aqui, você pode apertar em álbuns, tá? Eu vou escolher essa foto aqui, ó. Galã de novela. Você aperta aqui em editar. E aqui vocês podem fazer toda a sua edição. Vamos aqui, por exemplo, em filtros. E aqui você vai escolher o seu filtro, tá, pessoal? Olha só a porrada de filtros que tem. Esse aqui, ó, galera. Aqui vocês podem diminuir ou aumentar a intensidade do filtro, tá? Aqui tem o antes e depois, como ficou. Da hora, né? E tem estilo também, tá, pessoal? Vocês podem vir aqui e adicionar. Pra dar aquele tchan na imagem, ok? Basta salvar e show de bola. E basta você compartilhar a sua foto aí nas suas redes sociais. Simples assim, tá, pessoal? O próximo aplicativo é pra você colocar animações de carregamento aí em seu celular. Quando você colocar o seu celular pra carregar, vai aparecer essa animação aqui, ó. E olha só que legal, galera. Coloquei meu celular pra carregar e está aparecendo essa animação aqui, ó. Muito da hora, né? Então, vamos abrir o aplicativo, ok? Vai pedir algumas permissões, é só você permitir. Aqui em animação, você vem aqui e permite. Aqui na parte de baterias, você aperta aqui, ó. E vocês podem escolher a animação de carregamento, tá? Vamos escolher uma aqui, ó. Deixa eu achar uma aqui. Essa aqui, ó, galera. Essa aqui eu achei interessante. Marquei ela aqui. Você pode visualizar como vai ficar. E vocês podem aplicar. Aplicado com sucesso, podemos fechar essa janelinha. Ok, podemos voltar. Aqui vocês podem colocar fotos que vocês querem, né? Aqui na parte de wallpaper. Em vez de colocar uma animação, vocês podem colocar uma foto. Olha só que bacana, tem um monte de fotos aqui, ó. Né? Allpapers. Vamos voltar. Aqui tem a parte de alarme também. Alarme com a bateria cheia. E o modo de detecção de carga. Vocês podem ativar um dos dois aqui, tá? E selecionar os toques aqui embaixo. E informações da bateria vocês conseguem ver também. Temperatura, voltagem. Tipo da tecnologia da bateria. E vai indo, tá, pessoal? Tem todas as informações aqui. Feito isso, pode fechar o aplicativo. Ao colocar o seu celular para carregar. Vamos colocar ele aqui, ó. E já vai aparecer a animação ali do celular carregando. Muito da hora, né, pessoal? Então, aplicativo sensacional. E o último aplicativo, o aplicativo bônus. É um aplicativo para você jogar truco. Então, galera. Aplicativo muito legal mesmo. Vamos abrir aqui o app. Ele é bem simples, tá? Muito poucos anúncios. Vai separar as cartas aqui. Está valendo o quê novamente, né? Já vamos sair quente. Já pediram o truco aqui. A mulher aceitou. O cara não. Vamos ver o que vai dar. Ih, já me matou com o gato. Ah, agora ferrou, galera. Ah, agora ferrou. Vou jogar o J mesmo. Ó, ganhamos. Agora a minha parceira vai ter que se virar lá, né? Ih, pediram seis, mano. Ó, ela aceitou. Vamos pedir nove, então. Ih, doze. Aceitar. Vamos ver o que vai dar. Ah, ganhamos. Viramos aí, ó. Com doze pontinhos, galera. Graças à minha parceira. Mano, muito da hora, né? Caraca, hein? Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu, falou.